O dia 14 de agosto é uma data especial para a UNOESC. Há 27 anos, a universidade foi credenciada no Ministério da Educação. Com o credenciamento, a UNOESC tornou-se uma universidade autônoma, o que permitiu que pudesse oferecer novos cursos e crescesse exponencialmente. A data é celebrada por toda a comunidade acadêmica, visto a contribuição da universidade com a formação de milhares de estudantes e ainda as diversas ações de caráter comunitário que são realizadas nas regiões em que está inserida. A UNOESC está presente nas cidades de Joaçaba, Fideira, Xancherê, São Miguel do Oeste, Chapecó, Capinzal, Campos Novos, Maravilha, Pinhalzinho, São José do Cedro e Xaxim. A instituição oferece cursos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, técnicos e de extensão e já diplomou mais de 89 mil estudantes. Oferece serviços gratuitos e de assistência social que, conforme o último relatório social, beneficiaram mais de 137,7 mil pessoas somente em 2022. Para os próximos anos, conforme os 16 objetivos estratégicos que foram elencados para o ciclo 2023-2027, do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, a universidade buscará fortalecer a oferta de cursos com foco no atendimento de formação profissional, atuação na extensão comunitária e na cultura, desenvolver a pesquisa aplicada, promovendo a inovação para a resolução de problemas regionais, implementar ambientes para processos de inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia, fomentar a internacionalização do ensino, da pesquisa e da extensão, estruturar a prestação de serviços que atendam às demandas do mercado, bem como promover a habilidade de aprender continuamente. Legenda Adriana Zanotto